Olá, hoje nós vamos falar sobre o metilfenidato, um fármaco psicoestimulante conhecido como ritalina e conserta, entre outros nomes. O metilfenidato é usado frequentemente no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao nosso tema de hoje, um outro uso possível desse fármaco é na narcolepsia, um transtorno do sono. Entre os sintomas-alvo da ritalina, nós temos a atenção e a capacidade de concentração. Além disso, ele atua na hiperatividade, na fadiga física e mental, no sono diurno e até mesmo auxilia na depressão. Seus benefícios costumam ser imediatos e são maximizados ao longo do uso com o passar das semanas. A meta do tratamento com o conserta é reduzir a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E é fundamental reavaliar a necessidade de manutenção periodicamente. Em crianças e adolescentes, ele deverá ser utilizado apenas enquanto oferecer reais benefícios. Cabe destacar que, em alguns casos, pode sim ser necessário manter em uso por períodos bem prolongados. A retirada do metilfinidato sempre deverá ser realizada com redução progressiva da dose e com supervisão médica para prevenir complicações. Ele não deve ser utilizado por pessoas com ansiedade ou agitação extremas, nem por pessoas que tenham tiques de motores ou síndrome de Tourette. Além disso, usuários de inibidores da mal também não devem usar. Ou pessoas que possuem glaucoma, anomalias cardíacas e, claro, se a pessoa for alérgica ao metilfinidato. Entre as suas vantagens, podemos destacar que ele continua eficaz a longo prazo e, além disso, possui diversas apresentações. Entre as suas desvantagens, podemos citar as limitações de uso em pacientes com outros transtornos mentais, como bipolaridade ou psicoses. Entre seus efeitos colaterais, temos que destacar a boca seca, anorexia, nervosismo, cefaleia, a labilidade do humor, perda de peso, insônia, tristeza, náuseas, tontura, entre outros. A sua segurança está estabelecida para uso em crianças maiores de 6 anos, com cautela e monitoramento de peso e altura. Talvez, uma avaliação da saúde cardiovascular antes de iniciar o tratamento possa ser interessante. Na gestação, ele não é recomendado e pode promover síndrome de abstinência no recém-nascido. Além disso, também não é recomendada a amamentação no peito em uso de metilfenidato. Em idosos, as doses devem ser mais baixas. E aí, você usa ou conhece alguém que usa o metilfenidato? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, assim você será notificado dos nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve! Tchau, tchau!